Se tem jogo do Bascão pra barreira logo eu vou Vai ferver o caldeirão, esse ingresso já esgotou Com pirata é tiro certo, foi o pai que falou Que o cria tá vindo aí e o Pedrinho já confirmou Que o Coutinho voltou querendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai A barreira vai virar baile A barreira vai virar baile Que o Coutinho voltou querendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai A barreira vai virar baile A barreira vai virar baile Mais três pontinhos na conta do pai É da Lander, só o assunto e beat, do Guilherme na voz Se tem jogo do Bascão pra barreira logo eu vou Vai ferver o caldeirão, esse ingresso já esgotou Com pirata é tiro certo, foi o pai que falou E o cria tá vindo aí e o Pedrinho já confirmou Que o Coutinho voltou querendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai A barreira vai virar baile A barreira vai virar baile A barreira vai virar baile Que o Coutinho voltou querendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai E a barreira vai virar baile A barreira vai virar baile Mais três pontinhos na conta do pai É da Lander, só o assunto e beat, do Guilherme na voz Tchá 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 tch